E me diz uma coisa, me falaram que uma vez você teve uma treta com o Neto, é verdade isso? Nunca, o Neto, eu adoro o Neto. O Neto é um sangue bom, né? É bom. Então quem inventou isso? Não, o Neto é bom, é bem polêmico e tal. O que acontece é que assim, cara, eu sou um cara muito da paz, malandro, muito da paz. Então, às vezes, eu converso, faço uma resenha, como aqui, não é todo mundo que vocês entrevistam que vocês gostam. Eu, por exemplo, vocês não gostam, que você não me atende. Mas assim, sai da cruz que eu preciso da madeira, pô. Eu te amo, pô. Ah, chegou. Sai da cruz que eu preciso da madeira. Dá pra você trazer alguma da Globeleza? Faz uma só pra gente. Esse bichinho bebe mesmo. Quanto chupinho tu bebe por dia? Cara, eu não tô sem a comanda agora, cara. Mas geralmente, geralmente. O Ale falou que vai levar a gente lá, e ele falou, ah, lá é um barzinho. Eu falei, Ale, vamos marcar já pra amanhã. Véspera de feriado. Tá logo, bebê, é com a nós mesmo, Ale. Não é, feriado é igual banho, tem que tomar todo dia. Tá louco. Agora, já esqueci o que você perguntou. O que eu perguntei mesmo, hein? Porra, bicho, eu tô maluco também. Que porra. Você perguntou. Ah, do Neto. Do Neto. Não, é o que acontece é o seguinte. Às vezes você leva uma pessoa que o cara não gosta. É o cara que não gosta. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que fazer o meu Uber aqui da internet. Aí hoje é uma treta, né? Aí a pessoa pega e fala assim, pô, você levou isso aí, pô. Aí você leva o Neto. Aí tem outros caras que não gostam. Você levou o Neto. Eu falo, pô, meu irmão. Pô, tem que cuidar dos meus problemas e do teu também. O Neto é engraçado. Não foi o cruzado, né? Eu gosto do Neto. Ele é autêntico. E ele é uma pessoa que ajuda muita gente também. Tem isso que ninguém sabe. Mas é um cara do bem, cara. O cara polêmico. Eu acho que é engraçado, Luiz França, assim, alguns jogadores, eles se destacaram como comentaristas. Alguns viram técnicos de futebol. Alguns viram comentaristas. Por exemplo, o Júnior virou comentarista. O Casagrande, né? O Casagrande. O que mais aí que se destaca de comentaristas? O Neto, que é o apresentador de programa. O Denilson. O Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho não. O Renato Gaúcho não entende nada. Ele não é técnico? O Renato Gaúcho, não. Tá, futebol. É, só pra falar. Onze contra onze. Tô perdido. Aí tem a Copa do Mundo, tem o time, o Brasil. Futebol. E foram os que viraram comentaristas. Comentaristas. É comentarista de... Se fosse técnico. O Caio, o Caio, né? Eu adoro o Caio. Acho o Caio muito bom comentarista. Muito bom, mas bom pra trazer aqui o Caio. É verdade, o Caio é bom. O Caio já foi no meu show. Ele me adora, foi no meu show. Ele levou a família. Você sabe que tem uma brincadeira entre os jogadores? Você não devia falar isso aqui, mas aqui estão entre amigos. Aqui é uma resenha de amigos, pô. De jogador que tá em atividade, que fala assim, cara, eu vou jogar, só em time grande, vou ganhar dinheiro, pra não ter que ser comentarista. Comentarista normalmente jogou dinheiro fora de algum jeito ou separou umas três vezes, duas vezes. E aí, de morte, você sabe que o Ratatá é complicado. Mas o cara fala assim, se você for muito bem... Isso é uma zoeira. Não tem que ficar comendo, porque... Pô, o cara a vida inteira, ele ficou concentrado, não teve fim de semana, não teve feriado. Aí ele acaba de jogar. Aí ele fica sem feriado, sem fim de semana. E ainda vem do jogo ruim. Então, assim, cara. Tem que ter que pensar assim.